Olá a vocês, estamos de volta aqui no Ataque da Casa. Olá a vocês. Ataque on the house. Ataque on the house. Shigeki on the house. Shigeki on the house. Tiregate, garate, garamina, caraca. Caraca, mano, você deve falar um... Kakaroto é escroto. Kakaroto. O quê? O que foi que você disse? Olha que estratégia massa. Agora aqui, ó. Parabéns pelo Jusala. Pô, zoado, só vai no degrau. Obrigado, viu? Ah, ele tem como dar um recuízo. Nossa, ele tá sofrendo muito. Olha isso. Mas tinha que sofrer, mano. E lá não tem, não? Tem coisa lá, não? No degrauzinho. Franguinho? Não lembro, acho que não era aqui, não. Não, não. Gastei água bem de graça, hein, meu. Kakaroto. Gastei. Gastei. Ale, eu gastei fez. Aê, pô, tá na vela. Ainda bem. Tava na velinha. Tava na vela. Ah, que tranquilo. O que é isso? É que para o tempo. Essa aqui é mais importante agora. Deixa sumir. Pronto. Ah, isso aqui é invencibilidade. Invencibilidade. Menos para buraco. Né? O que, né? Buraco não dá para ser invencibil, né? Mas é meu amigo. Meu ótimo amigo. Ele escorregou. Estava na... Ele escorregou, velho. Acabaram de passar sabonete no negócio. Acabaram de encerar o negócio. É um musgo. É um musgo. A gente tava no... A gente tava lá no... No riozão, tá ligado? Aê, beleza. Opa, peraí, peraí que eu tô chegando aqui, ó. Achou, achou. Aí, ó. Ê, ê. Ele dá um recurzinho. Ah! Nossa senhora! Caraca. É muito bizarro. Ele joga você para muito longe. Não é pouco longe. Ele joga para você para muito longe. Tipo... Ele pula para trás, tá ligado? Pula para trás. Ele vira uma bola. Ele dá um mortalzinho para trás. Ele dá um mortal no ar. Ele vira o Sonic. É, pode crer. Sabe os gatos que dormem enrolados, tá ligado? Ele faz isso. Pode crer. Tipo, abraça a perna e pula. Abraça a perna e pula. Eu vou me proteger dessa maneira. Vai, pula aí em cima, pula em cima. Pode pular para a gente pular que tá invencibil. Isso. Invencibil? Invencibil. Agora já acabou invencibil. Acabou invencibil. Uau. Que invencibilidade marota, hein? Isso. Atira. Atira. Ah, que bom. Quando você está agachado, você não... Quando você está agachado, você não se mexe. Quando você toma dano. Isso é importante. Tudo bem que é difícil tomar dano agachado. Sim. Você entendeu o game design? É por isso que ele fez aquele spin para te obrigar a te abaixar. Para você aprender... Ah! 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 Ah, shit! Ah, shit! Vamos. Salvar o save state a hora que a gente descer ali no esgoto, hein? Sim. Além de pedir perdão, seu uso pelo save state, tem que pedir perdão para a Saty por você estar agritando tanto. Desculpa, é... Desculpa a Saty. Desculpa a Saty. Foi mal. Foi sem querer. Matei o primeirinho aqui. Eu já estou indo editar. Eu também tenho que editar. Entrei nessa vida das edições. Pois é. Ae, matei. Show. O meu lema no Skype é amanhã tem mais edição. Não é à toa. É por acaso. Pegar o frango. Vou pegar o frango, porque eu preciso pegar o frango. Show. Pronto. Aqui, ó. Vou te mostrar. Vou te falar qual que é o esquema. Ó. Vai chegar aqui. Uhum. Olha aí. Fica mais lerdinho. Por que o morcego não... Aquilo não parou. O morcego ele parou. Só que ele ficou mais lerdo. Ah, tá. Ele ficou mais... Ah! Não, morcego. Pronto. É, fica mais lerdo mesmo. Certo. Ok. Não! Ah! Você levantou pra dar o... Chicotada? Chicotada. Ai, gente. Ah, galerinha. Chicotada. A gente tem que salvar ali quando a gente chegar na outra terra. É, mano. Pra chegar ali no... No negocinho. No negocinho. E tá acabando a bateria do... Emote. Então a gente vai ter que ligar lá e vai clicar pro controller. Depois. Ai! É. Ai! Ah, Sonic! Maldito. Agora bate abaixado. Bate agachado. Que acerte ele. Agora já foi. Agora já foi. Sério que você tava? Sério que você tava mesmo? Ah, dá a escala certa. Então show. Isso. Agora faz o seguinte. Pega... Pega aí. Pega, vai e volta. Desce. Agora salva o State porque a gente é Moisés, não consegue. É, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Não consegue, né? Ah, tinha coisa lá importante ali. Ah, agora já era. Era o reloginho. Ah, tá lá a miséria, bicho. Ô, meu. Sacanagem, meu. Abaixa e fica só no chicote. Dá a chicotada a hora que você chega embaixo dela. Sim. Eita, preu. Ah, não. Não pode pegar esse. Você perde o item bom. Ah! Como é difícil. Como é difícil. E são quantas fases, esse... Esse, acho que são oito. A gente tá na três. Acho que é por isso que são só oito, né? Sim. Não, com certeza. Porque é difícil para o Macarolha. O que é o Macarolha? Descubra você no próximo episódio. Ataque da casa. Mais chicote. Mais chicote. Não é brincadeira, né? Na verdade é azul. Ah, eu abaixei, eu abaixei, meu. Eu abaixei. Mas só deu sete minutos, mano. Hã? Só deu sete minutos. Deu sete minutos só? É, porque eu tava no 22. Ah, então vamos. É brincadeira, gente. Não acabou, não. Vocês estão ouvindo isso aqui porque não acabou. De bramo vocês. De bramo vocês, tralei vocês. Se você fechou o vídeo, você é zoeiro. Você é tralão. Você se lascou. Olha aí o Rick. Acabando com a intenção do canal. Pois é. Vamos falar uma coisa que a pessoa que começar no outro vídeo não vai entender nada porque não assistiu o final. Fechou até o final, tá ligado? Por exemplo, vamos terminar o vídeo falando sobre batata. Você gosta de batata? Cara, eu gosto de batata. Você não pode dar escotada. Não pode dar escotada e você morre também. Não, você morre também. Ok. Você gosta de batata? Você gosta de estudar? Você gosta de batata ou de estudar? Você gosta de batata ou de estudar? Eu gosto de beriba. Você gosta de beriba? Eu gosto de beriba. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto de... Gosto mais de batata ou de estudar? De estudar. Gosto de estudar. já foi batata ele tá confundindo tudo pois é batata então a gente vai começar a falar batata no próximo episódio é e o pessoal vai ter um problema você tá tomando suco de batata por causa da gastrite sim eu tenho muita aflição cara o suco de batata é porque parece muito ruim desculpa não é ruim eu tenho ciência disso infelizmente é ruim tá trancada a cozinha não consegue abrir eu acho que é o vento o ale agora é o vento é o vento chamado ale o vento eu vento alevou com essa piada bosta a gente não termina ataque da casa ainda não mais um minuto meu deus como eu fui cagado eu fui muito cagado porque eu não vou no banheiro porque eu não vou no banheiro o pessoal se orgulha pra caramba de dizer isso não ah não ah não ah não agora a gente acabou o ataque da casa ataque da casa acabou ataque da casa acabou eu posso ir porque eu fiz muito feio no ultimo e batata e batata no ataque da casa batata casa e bem vindos ao ataque da batata a batata na casa então como eu tava falando no ultimo episódio eu gosto bastante de batata frita eu também gosto de batata mano eu gosto de batata smile batata smile batata smile é purê né é é purê tipo congelado purê pré purê pré cozido purê pré cozido congelado congelado eu adoro muito purê sério eu amo purê que nem batata frita já tá cozida tá cozida eu dou meio dano porque eu sou bolo calma tudo bem beleza ó ó hc dois três quatro show isso show agachadinha 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 caraca ele é muito zoeiro ele solta um fogo de lento tá ligado e ele não ele pula de cima pra baixo ele se joga ele se joga é emerson vai pro chão 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 aí chegamos na nova tela você sabe qual o problema é que game over aí vamos salvar porque né amigo começa morrendo né essa tá com mais telas né não é é três é sempre três telas a próxima tela vai ser boss aham eu me lembro que tem um castelvania que você eu acho que é esse não é que você cai em determinado lugar e você vai pra uma fase de baixo não é o quatro é o quatro mesmo é você cai você cai tipo você vai pra outra fase era muito louco isso taca faca faca só gasta um desculpa pra cima não é pra cima e y pra cima e y eu tô pra cima e y ah é pra cima e y nossa eu sou idiota vai eu sou idiota vai levar na cozinha ah isso agora ficou boladaço metade da minha vida foi embora em todos os seus corações sério que só tem um frango nessa fase não sei mano pô o frango deve estar escondido na parede eu sei que tem um frango jogando ho ho sou eu ha ha ai ai velho pois é aliás eu quero fazer academia você curte pensa em fazer eu não curto academia mas eu quero voltar a fazer boxe porque eu achei na verdade carai boxe é legal ele me deu a minha luva de treino de boxe de volta na casa dele e as nossas faixas que não é tipo atadura é a parte de boxe mesmo sim é pra pro caso do pulso né é sim eu fiz quatro meses de boxe eu fiz dois eu acho com meu pai foi bem legal foi bem bacana cara sim eu não bati em ninguém não bati em saco nenhum mas tipo criei um musculozinho só de fazer abdominal flexão correr pra caramba pouquinho a gente tá tranquilo tá de boa tá de boaça usei usei de besta usei de graça vai usar mais um machado isso pronto cadê o machado é o canal medieval da news é o cadê o machado ah foi isso frango show eu tô com medo medo muito medo eu vou salvar desculpa mas eu acabei de pegar o frango eu não vou perder o frango para uma cabeça de medusa voadora tá certo uhum 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 ta com o machado vai com dois machado dois machado é pra cima não 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 idiota dois machados de uma vez vai não quase cuida com a medusa que abaixa no pezinho ela faz o teste do pezinho ali na hora a refe quase a putz fila a meu caralho estou comecem a falar que nem o edu Porque você começou a falar que nem o Edu E eu comecei a falar que nem o Edu também É nesse É nesse É nesse que você cai em outra fase Oh shit Oh shit Sabia, eu sabia Bom, pelo menos agora se você A gente tá na terceira fase A bateria do controle Agora acabou o save state, amigo Ai, ai, ai Olha essa música A música é essa Aquele rio de cocô ali Ah, agora tem os caras de areia Mas Significa que a gente pode ir lá embaixo ou não? Não lembro Acho que pode, só que você fica muito lento E tem o cara de areia Cara, se pá não, hein, que as caveiras morrem Ah, legal Eu vou com ele Eu vou com o machado Ai, o machado, olha só É o machado Yassiss Cara, por que o machado Yassiss se chamava Machado? Acho que a mãe dele, tipo, teve ele assim Primeira coisa que eu... Tipo assim, chegou Primeira pessoa que estiver do meu lado Eu coloco o nome Aí eu tava um machado Não tinha ninguém Só tinha um machado Ela era muito solitária É, meu, senão vai ser machado agora Por que, mãe? Você me odiçoou com esse maldito nome? É que ela era mãe de Dragon Ball Ela era mãe de Dragon Ball Ela era mãe do Recutelo, galera Só que ela não queria copiar Ela foi com o machado Recutelo Caraca Aliás, os nomes de vários personagens japonês são de comida, né? Do Dragon Ball, sim Do Dragon Ball, sim, né? Eu também Eu também, então O Gohan Chega aí na conversa, Emerson Chega aí na conversa, Emerson? Ele tá comendo, pera Ele tá comendo, ok Deixa ele terminar de comer Então, ó Gohan Gohan é arroz, né? Certo Vegita seria vegetais Aham Raditz é Redish Que é, não sei É, acho que é Cebolinha, Redish Cebolinha É... Calma, Cebolinha Calma, Cebolinha É... Qual outro? Ah, tá, beleza Só pra saber qual é o que Que dá o negócio aqui Qual que é? Seria bom a gente dar o Sevistate Eu acho que não agora, né? É o mais ou menos Deixa eu voltar É o ZR ZR, tá, tá Então Aí o... ZR, mer E sabe por que o Freeza Era o mais forte? Ah Porque todos os vegetais Ficam dentro da geladeira Uou Você não sabia disso? Não Por isso que ele é o mais forte De todos, o Freeza Caraca Aí Napa É... É um outro vegetal também Japones, acho que chama Napa Não sei Deve estar falando besteira, galera Porra, você é burro Dratini burro Dratini burro dislike É, acho que é Napa Ah Referência aí ao Kartuschwitz Antes que alguém comece a xingar a gente Falando que a gente tá copiando A gente gosta A gente assiste Kartuschwitz A gente ama Ronaldo A gente ama E Wilson Eu acho que aquele ali é verde Não pode, hein É, verde acho que é ácido Eu acho que é Caraca Genial Eles colocaram O primeiro Normalzinho Ah, sim Exatamente Pra você se sentir seguro De ir no outro, tá ligado? Mesmo que ele seja diferente Saia correndo e pula Saia correndo Se bem que tem um negócio ali Saia correndo e pula Ah Queimou no sal Mas eu acho que vai caindo a vida Então nesse É Tem outro saia jeans Ah, é O ataque do vegetal Garlick ganha, né Que Garlick é É Alho Alho Isso Por que os japoneses Porque assim Pra eles faz sentido Pra gente não Pra gente é um nome Legal Naruto é tipo De lá De lá De lá De lá De lá Tanto que Roda a vinheta de novo Quem assistiu o filme do Naruto Acho que o The Last Ninja Ou alguma coisa assim Aham Que o Naruto vai por uma dimensão paralela E aí o Naruto da dimensão paralela Se chama Mema Quem é Mema? Se eu não me engano é Outro tipo de lá É um feijão Ah, feijão E no começo do filme ele fala Que ele não gosta de feijão no lá Que estraga Caraca Ah, sim Bom, esse feijão com macarrão É meio bizarro, né Não gosta Porra Tá louco Então a galera come lá O Naruto diz que não gosta Assim Feijão com macarrão É interessante quando você faz a sopa Você bate o feijão Até ele sopão show Até aí tudo bem Agora sopa Sopão do Faustão Sopão do Faustão, meu É esta fera aí, meu Brincadeira Precisamente o louco meu Pô, mas esse filme do Naruto é muito massa Faustão olha pro relógio e fala Precisamente o louco meu É esta fera Você já assistiu, Gatinho, o filme do Naruto? Cara, eu nunca assisti nem o filme do Naruto É muito foda esse da dimensão paralela, mano E o Naruto da dimensão paralela Tipo, tem o cabelo preto Caramba Tem o Sharingan Então ele é um Uchiha Não Ele roubou o Sharingan do Uchiha Saiu matando a galera Lol Sério? E aí ele saiu da vila Ah, é tipo o inverso É, é o contrário Ele saiu da vila e tipo, ele tirou a raposa do corpo dele de vez Primeira oportunidade que teve Caraca E aí tipo, o Sasuke é... É o Naruto Não, o Sasuke é burro Oh meu Deus Parabéns, Gatinho Tranquilo Era o que? Gelatina? O mais legal que você vai ter que cortar tudo de novo Eu vou... Eu vou com a... Eu vou com a... Cruz... 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 Tem que ir sempre, né? Vou com a... Ah! Para! Sai! Para com isso! Sai daqui! Sai daqui! Para com isso! E aí se eu não me engano A Hinata é puta Nossa, mano! Não fizeram isso! Ela anda com aquela... Aquela parada... Sabe a roupa dela? Sim! Ela anda com a roupa aberta Com os peitão de fora Nossa, mano! E anda de... É, mano É uma boa viagem E o Sasuke é burro e pegador Eu quero ver... Eu quero ver esse filme agora Fique curioso É muito foda esse filme O único filme que eu... O único filme não Acho que eu vi os dois filmes que saíram Eu vi A Morte do Naruto Puta merda Esse filme é foda também Não, eu não... Porque na real eu não gostei É nesse no final Que tem aquela mina lá Essa mina? É aquela mina que fala que... Precisa repovoar É, ela fala pro Naruto tipo Bem, se você quiser transar comigo Ok É tipo isso É tipo isso Não, ela fala assim Então, é... Não, ela fala O meu poder tem que ser passado Pra gerações Prepassado pra gerações E caso você queira que o poder Seja repassado É... Eu tô sempre aqui Aí o Naruto fala Claro que eu vou ajudar Repassou ou não repassou? Não, ele fala Ah, eu também tô sempre disponível Pra ajudar quem quiser Olha aí Aí a galera do Naruto Fica tipo Caraca, hein, amigo Aí a sacra puta Fica com raiva, né? É, a Sakura fica puta Você quer dizer Ela sempre foi, né? Na moral, eu não gosto da Sakura Também não Puta mina escrota, meu Puta mina escrota, meu Fiquei feliz que o Naruto Ficou com a Hinata É? É, pois é Pô, é um casal bonitinho, né, cara? Na Sakura, se não me engano É pra lá pros 250 e pouco Tá ligado? Meu Deus! Caralho É o chefe? É o Stalfus, pô É a caveira vermelha Do Capitão América, tá vendo? Que isso? Só que ele tá pelado Meu Deus do céu Ele tropeça Sai, mano, sai correndo Ué, ele tá te jogando Um osso supremo Não, ele não é o mestre não Ainda bem Que que é isso, a mestre? É a cabecinha Todos os casamentos É a cabecinha Nossa senhora Que cabecinha? Pega na minha cabecinha Caraca Pegou mesmo, hein Caraca Caraca, bicho Caraca, bicho Essa fera aí, meu Difícil pra Cacilda E aí, é tipo O poder da mina é o que? Prever o futuro, é? É, prever o futuro É prever a morte do Naruto É, ela dá um beijão no Naruto E vê que ele morre Dá um beijão no Naruto Hã? Como que ele morre? Não, ele não morre não Fica tranquilo Não, tipo Ele morre Não, eu sei que ele não morre Ele trola o futuro Sim Mas se eu não me engano Ele tá tipo Desviando das caudas da raposa E aí uma das caudas Entra no peito dele E xabau Que clichê Mas aí, advenção Ele não morre Que mais clichê, né, meu Sai Cobrinha É como que ela fica o filme inteiro Tipo Você vai morrer Tá bom, mulher Cala a boca Cala a boca, o caralho Cala a boca, o caralho Eu tô ligado Já me avisaram Ah, é verdade Sério mesmo que eu morrer? Porra, chura Essa é a única certeza Que eu tinha na vida Eu morri um dia É, porra Quando eu encontro uma novidade Ela fala É amanhã Tá aí uma puta novidade Aí, aí Aqui mesmo E olha lá E olha lá Oi Ai, ai Essa é uma malemolência Ah Eu encostei na areia Mas eu já estava com os pés na areia Mas eu encostei meu braço na areia E morri Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no O Ricardo não chegou no stand de parasita Não, tô chegando ainda Mas é um episódio muito cheio de Oh, no Oh, no Eu tô com a garganta meio fodida Não sei o que tá acontecendo E aí, vai embora Deixa eu foda-se ele Tá ligado Deixa eu Vai embora Não liga pra essa caveira Não É sério Vai embora Não, deixa Olha lá Mano, caveira é idiota Não sabe nem pular em cima do brother Ah, não tem olho Né É uma coisa interessante Tem isso aí Oh, como é que as caveiras enxergam? Elas não enxergam, né Parou pra pensar? Acho que elas sentem Sentem como? Elas não tem nervo? Não sei lá Não sei, elas sentem Cara, são caveiras que andam Tem que ter alguma coisa Tá ligado? Tem que ter lógica Cara, isso que é lógico Eu não jogo de Super Nintendo, velho Eu quero E aí? Vai fazer o que? Porra E aí? Eu quero mesmo, hein Ah, essa descida que ele dá É muito escrota, né, mano Ah, consegui Salva aqui não, né Salva Eu tô tão desesperado Salva aqui? Salva Acho que eu vou salvar, né É, porque aí é o lugar sinistro Aqui é o lugar sinistro Sinistro Vagabundo Emerson O primeiro lugar que eu vou ter que ligar pro meu pai Por quê? Um minuto Porque aí ele pediu Então tá Então aí, ó Toca a vinheta agora Toca a vinheta de novo Eu adoro essa vinheta Serão Pois é A melhor ideia que a gente teve Foi de botar essa música Pois é E cara, você pegou a faca, mano Você não taca a facada Você tem uma corrente, mano Você tá ligado? Mano, pega a faca Enrola na corrente E faz tipo Kratos Seria muito bom Se ele tivesse essa Brilhantissima Síssima ideia Na real não, né Mas ele é burrão Mas ele é burrão Não, mas ele é mais badass Ai Ai, ai Oi Ia ser mais badass Ia ser mais badass Ia, né? Ia, pô Só se pegasse uma pontinha Ah, na pontinha Da bokeia Da bokeia Caraca Que, que, que Ô, mano Não tô entendendo O que você tá pisando É areia? É areia malvediça Mas aí os brothers São de areia, não são? Sim E se eles se encostarem em você Você morre Sim Mas você já tá encostando na areia Sim Só que eles são pessoas É tipo você Tá pisando em chocolate Mas aí vem um cara de chocolate Encostar em você E aí você morrer É É É É que tecnicamente É pra eles baterem em mim Só que eles não batem Eles só encostam É É É que o protagonista É meio, meio, meio lesadão Aí tipo Toquei em você Ah Morri Toquei em você de novo Esse sou eu em qualquer briga Tá ligado O cara é tão fraco Encoste em mim Eu já tô no chão Falando, falando Perdi É Então A gente volta do começo Como assim? Eu vou criar um restaure point aqui Só pra garantir Por quê? Mas eu pretendo não usar Claro, ok Tem louça aí Tem louça aqui? Acho que não Não tem Vamos embora E você vai? Eu vou E então aí foi Não sei nem o que é E essa música mudou Tcharam A música madeira boa pra usar em vídeo Caralho Eita 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 É isso? É isso aqui? É um olho Meu Deus Que épico O que é isso? É um bruxinho Mas não tem história nenhuma Morreu Não Morri É um bruxinho É um bruxo Mas qual é a história? Não sei Não sei Caguei pra história Você quer tentar? Esse é um daqueles jogos Que tipo Você foda essa história Mas é muito maneiro O que tá acontecendo Exato Tem história no começo Só que a gente pula Só que foda-se Você é um cara Sei lá Você é um cara que mata vampiros E mata chefes Não Você é um cara que tá muito puto Por causa de alguma coisa E você tá tipo Matando mal galera Sem motivo nenhum Pois é Caralho Caralho Isso é muito mais foda Você jogar faca assim Caralho mano E aí Cuidado com Eita Ficou velho Não Você ficou verde Não tinha entendido Esse fogo é ruim Ele te segue Sim Joga logo daí Vai isso Acho que tá dando Ué Ué Pegou Me pegou ainda Já joga Joga Não joga a faca Oxe Por que que ele tem um Um lugar que não dá dano Não Eu vou caguei O que? É o super Homem super rápido Eu vou caguei Nossa mano Esse é o comercial do Activia Eu vou caguei Eu vou Galera Pera aí Eu vou caguei Droga Não dá nem tempo de avisar Você não tá usando Password Não Por que? Porque Password volta do começo Ué No começo é zoado É difícil pra caramba O Caio tá vendo aqui Vai Você aí Você aí Tutorial Como é que eu faço? B Que jogo estranho B B Que jogo estranho Você nem começou Ainda vai Aqui eu faço o que? Uou É Cuidado pra não usar direto Porque você é especial E ele gasta muita vida É o boss? É o boss Pô interessante você me dar no boss Ah seria legal também Não é tão difícil não esse jogo Não? Não Eu sei que eu vou morrer Mas não é tão difícil Vai Vou morrer Você tá a primeira Agora Legal que você pode pular de costas Ah eu faço isso na vida real E aí? Ai Ai Opa Show Eu vou subir aqui nessa pedra Eu acho que você tem que ir um pouquinho mais Ah Black Caveira Motherfucker Agora eu vou pra trás A promoção de caveiras é a Black Caveira Olha Que show Vem 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 Já jogou Castlevania Rato Roda vida de novo Esse é o de Super Nintendo Não é? É o Super Nintendo Então deixa eu ir Eu vou até salvar aqui E o lá Porque Tá com a pedra cheia Tá jogando Tá jogando Tá com a vida cheia Tá jogando Tá jogando de Xizinho Tá com a vida cheia Tá deixa eu ver aqui Xizinho não Em 2002 não tinha essas coisas não Mas o I ele permanece aí que você possibilita Então vambora Tem dash aqui? Não né? Não tem dash? Não tem dash Não tem nada Só isso né? Sabe como vai ser mano que é difícil passar também? Qual? Aquele de PSP PSP Calma aí Deu merda aqui PSP Acabou Quebrou já Não quebrei não Para Você não usa o gatilho rato O X é especial O X é especial É tipo um Mega Man isso aqui Tipo do passado E pra cima E pra cima E ele solta o Bota Mega Man X4 aí que eu fecho ele todinho Ixi rapaz tem o X aí Isso vira dificuldade do rato pra acertar A lâmpada é maior Caralho Deus que encosta A lâmpada é uma vela Melhor é a cruz Isso aí Coisa melhor Ó a cruz tá sempre com Jesus do coração Relaxa Vamos fechar isso aqui agora Nego Eu tô com a voz meio ruim aqui Mas acho que a galera sabe que sou eu Não sabe Claro que sabe Pô Também Pessoal É caralho Que porra essa que porra essa Calma É mestrão Vai mestrão Caralho Bruxinho 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 Bruxão Bruxão Não quero ir pra casa Nego Não Vai Não 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 Vai caralho Caralho Seu parate segue Cuidado Ih Você pode bater Dá a escutada na cara dele Cuidado Cuidado com os fogos Cuidado que chove osso Bata os osso Calma Aqui padrão Subiu aqui Padrão Padrão Rato Calma aí Subiu aqui Esperou Abaixado Aperta o triângulo Que eu não sei Importante Vem Pegou Cuidado com a chuva de osso Aí Choveu osso Aqui Ah não Rato A burro Ainda bem que acabou o gás Vai Caralho Não Ficou velho Ficou velho Fudeu Ficou velho Ficou velho Voltou Verde mano Não é velho Ficou velho pra mim Ficou velho Vai lá Vai lá Agora Iiii Caralho Ai Ai Peguei Fiquei velho Fiquei velho Ui Caraca Meu Deus Cara Tá chovendo Vai osso Mano Não tem como passar de fase aqui não Porque nunca tem Cara Sacanagem É difícil O bagulho Tinha que estar na posição de ir embora Deixa o cara ser feliz Entendeu Porra Vai embora Vai embora Deixa o cara ficar fazendo Uma coma dele Entendeu O negócio primeiramente tem que ter respeito Ah mano Tô dando molinha aqui Ô Lato Cê não tá dando nem dano nele Vai Pula na cara Dá-lhe na cara Na cara O problema é a porra do fogo Uou Sumiu na hora Dá atiro no fogo Atiro no fogo Como assim Aí Isso Virou saia de Pô virou cinza Você tinha que ir demais pro seu corpo Mas deixa eu te perguntar aqui O que aconteceu Você virou sal Você virou sal Não me pergunte por que Bota lá de novo Pro Michel Beleza Deixa eu botar aqui Pera aí Mas só no próximo episódio Do Ataque da Casa Ataque da Casa E aí Ataque da Casa